Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Enfrente. Mas antes, já se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as novidades. Conheça também as nossas apostilas digitais em PDF, nossos materiais que são focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem e saúde. Lá no nosso site você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br O link está aqui na descrição deste vídeo. Profissional de enfermagem pode realizar perfuração de lóbulo auricular e body piercing? Esta é a dúvida que está aqui no nosso FAC da enfermagem de hoje. Sobre este tema, são vários os questionamentos. Por exemplo, qual seria a competência do enfermeiro técnico e auxiliar de enfermagem? Se é necessário realizar curso de capacitação para a realização do procedimento? Qual é a possibilidade que um profissional de enfermagem tem de ministrar cursos sobre perfuração de lóbulo auricular ou body piercing? Qual a possibilidade de realizar a divulgação ou propaganda deste serviço? Também, qual a possibilidade de utilizar a técnica modificada para fazer a perfuração do lóbulo auricular em recém-nascidos, técnica conhecida como furo humanizado? Também, qual a possibilidade de utilizar um brinco não estéreo que é fornecido pela família? É necessário que a carteira de vacinação da criança esteja atualizada? E o profissional de enfermagem pode realizar aqui a prescrição e o uso de anestésicos tópicos para o procedimento? Para todos estes questionamentos, você terá resposta aqui no vídeo de hoje. Essas questões foram colocadas ao Corém de São Paulo, que emitiu um parecer neste ano de 2021, que recebeu a numeração 21. Então, o parecer do Corém de São Paulo, número 21 de 2021, trata deste tema. Mas antes de nós entrarmos finalmente nas respostas, primeiramente nós precisamos resgatar algumas legislações que envolvem esta questão. Primeiro, nós temos que relembrar o que está lá no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que estabelece lá no capítulo 2, como dever do profissional de enfermagem, exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Além disso, também é um dever do profissional de enfermagem, prestar a assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Também, o Código de Ética traz proibições ao profissional, ou seja, ações que o profissional de enfermagem não pode executar. É proibido, por exemplo, ao profissional de enfermagem, executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou também que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, o profissional de enfermagem aqui é proibido de realizar qualquer função, qualquer atividade que não esteja dentro de suas atribuições profissionais ou da sua competência profissional, ou seja, não faz parte da sua formação profissional. Também tem a proibição de prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência. Então, o profissional de enfermagem só pode realizar a prescrição de medicamentos se ele tiver em suas mãos um protocolo que traga a ele essa autorização para a realização da prescrição de medicamento. E isso vai estar dentro do programa de saúde pública ou na rotina que foi aprovada lá na instituição onde o enfermeiro atua, exceto em situações de emergência. E também é proibido o profissional de enfermagem anunciar uma formação profissional, qualificação ou título que ele não possa comprovar. Se esse profissional não tem um diploma ou um certificado que comprove aquela formação profissional, qualificação ou título, ele não pode anunciar. Além disso, nós temos também o decreto 94.406, de 1987, que é o decreto que dispõe sobre o exercício da enfermagem. O decreto traz como atividade privativa do enfermeiro, por exemplo, o planejamento, a organização, a coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem, a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem, os cuidados direto de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Ou seja, se são atividades privativas do enfermeiro, o técnico de enfermagem, por exemplo, não pode realizar aqui essas atividades. São atividades exclusivas do profissional enfermeiro dentro de uma equipe de enfermagem. Também o decreto traz que como integrante da equipe de saúde, compete ao profissional enfermeiro a participação em programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral. E também a participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada. Então o enfermeiro, enquanto membro de uma equipe de saúde multiprofissional, tem também aqui essas atribuições. O que compete então ao técnico de enfermagem? Segundo o decreto, o técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico que são atribuídas à equipe de enfermagem. Ao técnico de enfermagem, compete assistir ao enfermeiro, ou seja, auxiliar o enfermeiro, no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, e também na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde. Então o profissional aqui técnico de enfermagem vai auxiliar o profissional enfermeiro a realizar essas ações. Também de acordo com o decreto, o técnico de enfermagem vai executar atividades de assistência de enfermagem, exceto aquelas que são privativas do enfermeiro e as que estão referidas no artigo 9º deste decreto, que são as atividades privativas do profissional enfermeiro. Também o decreto traz que as atividades relacionadas aí, que são de competência do técnico de enfermagem, elas só poderão ser exercidas mediante a supervisão, orientação e direção de um enfermeiro. O técnico de enfermagem, ele não atua sozinho, ele sempre tem um profissional enfermeiro que está ali supervisionando o seu trabalho, orientando e dirigindo as atividades desse técnico de enfermagem. Do ponto de vista legal, também temos que resgatar aqui a resolução COFEM nº 554 de 2017, que é uma resolução que vai regulamentar o comportamento dos profissionais de enfermagem nos meios de comunicação de massa, na mídia impressa e também nas peças publicitárias, sejam elas de imobiliário urbano ou nas mídias sociais. Dentro dessa resolução, nós vamos ter lá no artigo 3º, que os anúncios de enfermagem deverão conter, obrigatoriamente, os seguintes dados do profissional, o nome, número da inscrição no Conselho Regional de Enfermagem e também a categoria profissional. Além disso, no parágrafo 1º diz que o profissional de enfermagem só pode se intitular como especialista quando ele tem o título devidamente registrado no Conselho de Enfermagem para aquela especialidade. A perfuração para a colocação de brinco, ela deve ser feita no lóbulo auricular, que é a parte anatômica mais inferior do pavilhão auditivo. Essa região é composta por pele, tecido adiposo e muscular, não tendo aqui cartilagem. Muitas das vezes, a perfuração da orelha é feita também em crianças pouco tempo após o nascimento. Outros procedimentos relacionados aqui também é a realização do body piercing, que é uma técnica que envolve o uso de um material perfurante para fixar adereços sobre a pele, seja na orelha ou em qualquer outra região corporal. Então, vamos aqui finalmente às respostas para as dúvidas que pairam sobre este tema. Qual seria, então, a competência do enfermeiro técnico auxiliar de enfermagem para a realização da perfuração de lóbulo auricular e de body piercing? De acordo com o decreto 94.406, de 1987, o Corém São Paulo concluiu que é permitido ao profissional enfermeiro realizar tanto a perfuração de lóbulo auricular quanto de body piercing em qualquer parte do corpo. Aqui estamos falando do profissional enfermeiro, que é o profissional que possui formação em enfermagem de nível superior. Porém, o técnico e o auxiliar de enfermagem também podem realizar esses procedimentos, mas desde que estejam devidamente capacitados e também supervisionados pelo enfermeiro. O profissional técnico auxiliar pode, então, realizar também essa perfuração de lóbulo auricular e body piercing, porém, somente se ele tiver formação, capacitação técnica para isso e também estar realizando procedimentos sob a supervisão de um profissional enfermeiro. Ou seja, ele não pode realizar essa atividade sozinho sem estar acompanhado, sendo supervisionado por um profissional enfermeiro. Os cursos de livre oferta são baseados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também em decreto presidencial, em resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e também em deliberação do Conselho Estadual de Educação. Nesse sentido, o Corém São Paulo concluiu que esses cursos não são obrigatórios para a prática de perfuração de orelha ou body piercing pelos profissionais de enfermagem. Porém, claro, que esses cursos acabam conferindo um conhecimento técnico maior ao profissional de enfermagem e também um respaldo maior à sua prática. Então, por isso, mesmo não sendo obrigatórios, é recomendável que o profissional realize os cursos de livre oferta para capacitação e aprimoramento do procedimento. Em relação à possibilidade de ministrar cursos sobre perfuração de orelha ou body piercing, de acordo lá com o decreto 94.406 de 87, nós sabemos que é a competência do enfermeiro participar de programas de treinamento e de aprimoramento de pessoal de saúde. Então, dessa forma, ao enfermeiro é, sim, permitido ministrar cursos de livre oferta, emitir certificados e criar empresas que tratem, né, de treinamentos em saúde, inclusive ofertando treinamentos sobre a aplicação de brinco ou body piercing. Porém, de acordo com esse mesmo decreto, nós temos que não é permitido ao técnico ou auxiliar de enfermagem ministrar cursos de enfermagem, porque esses profissionais só podem realizar suas atividades sob a supervisão de um profissional enfermeiro. Por isso, eles não podem, né, ministrar cursos sobre este tema nem de outros. Como é que fica a situação em relação à possibilidade de realizar propaganda ou divulgação sobre o serviço de perfuração de orelha ou body piercing? De acordo com a resolução do COFEM nº 554 de 2017, nós temos que é permitido ao profissional de enfermagem participar de propaganda, anúncio e publicidade, o que também, consequentemente, inclui a divulgação de perfuração de lóbulo auricular e body piercing. Porém, aqui são necessários alguns cuidados, né? Por exemplo, o técnico e o auxiliar de enfermagem não podem realizar procedimentos de enfermagem sem a supervisão do enfermeiro. Então, com isso, o COFEM concluiu que estes profissionais também não podem, né, se promover como autônomos através de anúncios ou publicidades. Por quê? O técnico e o auxiliar de enfermagem não podem realizar este procedimento sozinhos, sem a supervisão de um enfermeiro. Então, também não podem se promover autônomos para a realização deste serviço. Como os cursos de aplicação de body piercing e perfuração de orelha não são configurados como especializações, né, o profissional de enfermagem também não pode se promover como especialista neste assunto. Não existe uma especialidade, uma especialização voltada para este tema, tá? E, além disso, também, nos anúncios devem constar o número de inscrição no Conselho Regional e a categoria profissional. Portanto, para o enfermeiro, que é aquele profissional com formação de nível superior, é permitido elaborar cartões de visita ou outros tipos de anúncios e publicidades. Porque este profissional, ao contrário do técnico e auxiliar de enfermagem, possui, né, total autonomia para realizar procedimentos de enfermagem. Em relação à técnica modificada para perfuração de orelha em recém-nascidos, que é o furo humanizado, essa é uma técnica que vem ganhando bastante destaque aí na mídia, né, que consiste em fazer a perfuração do lóbulo auricular de recém-nascidos com gelco ou catéter para furo de orelha. O objetivo dessa técnica é oferecer uma experiência menos traumática para a criança. Nesse sentido, nós temos uma resolução da Anvisa, número 44, de 2009, que vai falar sobre as boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, estabelecendo algumas condições para executar a perfuração da orelha. Nessa resolução, nós temos lá no artigo 7 e 8, que fala que a perfuração do lóbulo auricular deverá ser feita com aparelho específico para esse fim e que utilize o brinco como material perfurante. Então, nessa resolução, no ambiente de farmácia, né, a perfuração deve ser realizada com o próprio brinco e com o aparelho destinado para este fim. Na resolução, nós temos que é vedada a utilização de agulhas de aplicação de injeção, agulhas de suturas e outros objetos para realizar a perfuração. No artigo 7 e 9, diz que os brincos e a pistola seriam oferecidos aos usuários, devem estar regularizados também junto à Anvisa, conforme legislação vigente. No parágrafo 1, diz, os brincos deverão ser conservados em condições que permitam a manutenção de sua esterilidade e a sua embalagem deve ser aberta apenas no ambiente destinado à perfuração, sob a observação do usuário e após todos os procedimentos de assepsia e antissepsia necessários para evitar a contaminação do brinco e uma possível infecção do usuário. Então, o ideal é utilizar um brinco que esteja registrado na Anvisa, assim como a pistola, e o material deve ser conservado e mantido em condições estéreis, e deve ser aberto apenas na presença do usuário e de quem vai receber a aplicação daquele brinco, obedecendo todas as técnicas de assepsia e antissepsia. No artigo 80, diz que os procedimentos relacionados à antissepsia do lóbulo oracular do usuário e das mãos do aplicador, bem como a uso e assepsia do aparelho utilizado para perfuração, deverão estar descritos em procedimentos operacionais padrões, que são os POPs. Então, precisa ter um POP também definindo todas as etapas do procedimento, obedecendo-se às normas da Anvisa. Também deve estar descrita a referência bibliográfica utilizada para o estabelecimento dos procedimentos e materiais de antissepsia e assepsia, e o POP deverá também especificar os equipamentos de proteção individual a serem utilizados, assim como apresentar também as instruções para o seu uso e descarte. Essa resolução, pessoal, é destinada para a perfuração de orelha realizada em farmácias, mas ela pode também ser tomada como referência de maneira parcial, já que não existem diretrizes para esse procedimento quando realizado por profissionais de enfermagem ou dentro de um ambiente hospitalar. Essa RDC, contudo, mostra aí para nós a necessidade de adotar uma técnica asséptica na perfuração, tanto em relação ao instrumento utilizado para perfurar a orelha, quanto em relação ao brinco oferecido ao usuário. E, de acordo com essa resolução, não devem ser utilizadas agulhas ou outros instrumentos perfurantes que não foram desenvolvidos com esse objetivo. Porém, o Corém São Paulo concluiu que, caso o profissional de enfermagem tenha experiência com outros materiais estéreis, como gelco ou cateter, para realizar o furo de orelha, e também, se a instituição possuir protocolos para o uso desses materiais, essa técnica pode, então, ser aceita, sendo chamada de furo humanizado. Então, com isso, o Corém São Paulo concluiu que é permitida ao profissional de enfermagem a prática, sim, do furo humanizado. Em relação à possibilidade, né, de usar o brinco não estéreo fornecido pela família, a RDC 44 de 2009 também determina que os brincos utilizados na perfuração devem ser conservados em condições que permitam a manutenção da sua esterilidade, né. Porém, muitos clientes e famílias acabam requisitando a aplicação de um brinco fornecido por eles. Mas, pessoal, caso a família ou o cliente desejem, né, utilizar um brinco próprio que não esteja esterilizado ou que tenha sido apenas higienizado com álcool, o profissional ali vai orientar o uso de brinco estéreo para realizar o procedimento. Então, ele vai fazer a perfuração utilizando um brinco estéreo e vai esclarecer ao usuário ou aos pais da criança que eles devem colocar o brinco não esterilizado apenas depois que o ferimento cicatrizar completamente. Depois que passou, né, o processo da cicatrização, aí eles podem retirar o brinco estéreo que foi instalado e colocar, então, o brinco não estéreo. Também é importante que a carteira de vacinação da criança submetida à perfuração da orelha independentemente da técnica, né, que esteja sendo utilizada esteja atualizada considerando também, claro, a idade dessa criança, né. No neonato que são realizadas duas vacinações logo após o nascimento que são a BCG e a hepatite B também é importante que essas sejam realizadas antes da perfuração. A vacina para a hepatite B ela ganha um destaque aqui porque essa doença pode ser transmitida inclusive, né, por meio de materiais perfuro-cortantes. Por isso é importante que a criança e o neonato, né, esteja devidamente vacinado. Quanto à prescrição e uso de anestésicos tópicos pelo profissional de enfermagem, né, para realizar a perfuração do lóbulo auricular, o código diético dos profissionais de enfermagem, né, dita que os profissionais de enfermagem não podem prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina aprovada em instituições de saúde, né, exceto em situações de emergência. Além disso, nós temos lá na lei do exercício profissional que o técnico de enfermagem vai realizar assistência de enfermagem sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro. Então, de acordo com isso, o enfermeiro só tem autonomia para prescrever o anestésico caso esteja aprovado na rotina da instituição de saúde. Já os técnicos e auxiliares de enfermagem não podem, né, prescrever anestésico tópico e sim apenas aplicar o medicamento que já tenha sido prescrito pelo enfermeiro ou pelo médico. Com isso, então, resumidamente, o enfermeiro pode realizar a perfuração de orelha para a colocação de brinque e body piercing e o técnico auxiliar de enfermagem pode realizar esses procedimentos apenas sob a supervisão do enfermeiro. Também nós vimos que não é obrigatório realizar o curso de livre oferta para realizar a perfuração de orelha e body piercing embora, né, isso seja recomendado para garantir um respaldo maior ao profissional. Também vimos que somente o enfermeiro pode administrar cursos livres sobre essas técnicas e também realizar publicidade, anúncios e cartões de visitas. A técnica aqui deve ser asséptica com material adequado e padronizado pela instituição podendo ser tanto com o dispositivo próprio que é a pistola quanto com técnica do furo humanizado. E aqui o brinco utilizado deve ser estéreo. Também vimos que a carteira de vacinação da criança deve estar atualizada para a idade com ênfase na vacina para hepatite B e os anestésicos tópicos só podem ser prescritos pelo enfermeiro quando inseridos em protocolo institucional. Se você gostou deste vídeo deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Acesse também o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br onde você vai encontrar materiais em PDF focados na sua aprovação. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho